E aí galera, vê que vídeo tão interessante O rapaz começa aí com uma gema de ovo E algo que parece com a inserminação artificial Ele aplica aí algumas injeções Não sei se do que se trata direitinho Mas a gente vê que vai passando os dias ali contando Cinco, quinto dia já tá com os raios de sangue Como uma chocadeira normal, né? E ele vai mostrando Já está no nono dia E a gente já consegue ver o feto lá balançando um pouquinho Interessante, ele vai limpando, higienizando os equipamentos E a gente já consegue ver o pintinho já formado, se balançando Já está nos 21 dias, como a gente sabe É o tempo que eles costumam nascer E está aí Tchau, gente Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto